Você sonhou com torneiras em forma de triângulo? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, essa noite sonhei com três torneiras em forma de triângulos. Todas as três saíam em água bem transparente. Então, esse sonho está falando de três rentáveis projetos, de três promissores projetos, que significam também três fontes muito boas, muito legais, porque elas podem estar representando os recursos de que a pessoa que sonhou isso está precisando. Então, esses três triângulos ali, eles estão representando, na verdade, três vertentes de um mesmo segmento. É um sonho muito positivo, porque significa recurso. Pode ser financeiro, pode ser... Porque a água limpa e clara que vinha das torneiras representa energia positiva, poder pessoal, significa também poder de visibilidade, a pessoa que tem uma ótica apurada e ampla acerca dos assuntos, a pessoa que pode ver além, tem uma capacidade aí de previsão, muito apurada. Então, a pessoa que sonhou isso só pode se alegrar, porque está sinalizando riqueza aí para a vida da sonhadora. As três torneiras em forma de triângulos, elas podem estar representando três empresas, podem estar representando três pessoas. No caso de estar representando três pessoas, todas as três pessoas acrescentam na vida do sonhador. Se for três empresas, virão renda das três empresas. E se a pessoa tem em mente três projetos, todos os três projetos são rentáveis, eles são altamente valorosos. Porque a água limpa está representando saneamento para os setores da vida do sonhador. Eles são saneamentos limpos, eles são vigor, são energia, são pureza. É muito positivo. Eu tenho uma playlist de sonhos com torneira, eu vou deixar aqui no card deste vídeo, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote também o sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor. gratidão, por assistir aos meus vídeos. e depois... e depois... Obrigado.